Sim, foi ficando de lado, cada vez mais ficando de lado, perdendo totalmente o protagonismo, a ponto de ter feito esse gol de bicicleta, que a gente está lembrando aqui, e depois vivendo um outro momento. Outra informação aqui de última hora, só para registrar, que o Patrick já está em Belo Horizonte para definir a sua transferência para o Atlético Mineiro. O Patrick, que é jogador do São Paulo, está bem perto então de ser oficializado como novo jogador do Galo. O que você falou de gol, Fio Andrade? O Guardiola foi perguntado sobre isso, e o A Bola, jornal de Portugal que você também conhece, repercutiu sobre a aposentadoria do Beio, falando assim, teve uma carreira fantástica, ganhou muitas coisas, fez o que representou o Gales em mais de 100 jogos, e agora pode tornar-se um fantástico jogador de golfe. Vou convidá-lo de novo para jogar comigo, talvez agora tenha mais tempo. Pepe Guardiola, técnico. Mas sabe o que é curioso? O Beio deu uma entrevista, antes de chegar ao futebol dos Estados Unidos, que ele jogou golfe 5, 6 vezes na vida, que tornou-se muito mais uma lenda urbana, esse negócio de ser especialista, de usar o golfe como desculpa para qualquer outra coisa, mas que jogou, mas longe de ser essa polêmica toda que a gente cria. Jogou 6, 7 vezes só. Isso, claro, nas palavras do Beio. Pois é, então vamos ver se ele vai realmente virar. Agora vai ter tempo para jogar. Agora vai ter tempo de sobra para poder jogar. e vai ter tempo para jogar. Obrigado.